0 é a segunda faixa do disco é que eu acho mais foda e acho que os caras também gostam muito dela na real a gente está fazendo ela a gente fez ela desde 2017 começou a compor ela em 2017 e foi bem sim simples fazendo bateria no teclado tocando violão e guitarra os três os quatro juntos no ap na sala do ap e ela foi foi encorpando encorpando ea letra saiu também nesses dias e que mais pausa a zero serviu primeiro de mix e master pra gente porque era mais a mais concisa assim que a gente achou e foi a que a gente usou para fazer teste de cara assim de textura do disco e ela virou o nosso modelo digamos assim e bom e ela tem uma batera bem mais tranquilinha simples mas é uma levada boa é começo com a guitarrinha ea voz ea letra já também já deixa uma cara diferente do que a gente fez nunca fizemos isso assim de começar uma guitarrinha depois todo mundo entrar junto tem bongo tem percursão ela tem uma pausa no meio da música que dá um clima mais calminha e depois ela cresce e volta a crescer de novo tem vozes né duas vozes também que é um negócio meio inédito um pouco do de monza é a faixa que eu consegui cantar uma coisinha ali deu uma ajudada uma piorada não dá para saber vamos ver mentira fala de novo é uma é uma música que tem brinca um pouco mais com vozes a gente botou duas vozes nessa música o felipe e eu e a putz é isso eu gosto pra cacete dessa música a gente botou duas se pá não vira coisas que só você resolve